O moinho de café O meu queime, deixa só Os maninho que me deram Os maninho que darem Todo o mal que me fizeram Será o bem que eu farei Tenho uma P na que escreve Aquilo que eu sempre sinto Se é mentira, escreve leve Se é verdade, não tem tinta Se é mentira, escreve leve Meia volta, toda a volta Muitas voltas de dançar Quem tem sonhos por escolta Não é capaz de parar A vida é um hospital Onde quase tudo falta Mori, suri, quem se cura E morrer é Quer ter, opa No dia de São João Há fogueiras e folias Ousam uns e outros não Tão qual com os outros dias Muitas 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 Amém. Amém. Amém.